Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Gonçalves, educador cultural da Fábrica de Cultura Parque Belém e trabalho com dança contemporânea e balé para adultos. E bom, a proposta desse vídeo é trabalharmos a partir da data do nosso nascimento. E associado a isso, eu vou propor explicar um outro exercício que eu uso muito em sala de aula, que é esse esquema aqui das direções, para trabalharmos as direções. Antes de mais nada, eu vou explicar esse esqueminha aqui das direções. Eu desenhei um asterisco no chão, uma fita crepe. Se tu não tiver fita crepe em casa, não é um problema, porque eu vou mostrar um outro esquema para a gente fazer no papel. Na minha frente eu tenho o número 1. Diagonal direita frente, 2. Lateral direita, 3. Diagonal fundo direita, 4. Atrás, 5. Diagonal esquerda fundo, 6. Lateral esquerda, 7. E diagonal esquerda frente, 8. E para o número 0 e o número 9, nós iremos utilizar o centro. A proposta em si, agora, é eu pegar a data do meu nascimento e trabalhar as direções. Por exemplo, eu nasci no dia 26 do 11 de 1985. É, não sei, não parece, mas é. 1985. Eu vou exemplificar aqui usando o meu aniversário, então. 26. Eu vou usar primeiro o 2, que está aqui na minha diagonal direita frente. Então, eu vou me deslocar para ele. 2. O 6 está ali na diagonal esquerda fundo, certo? Volta para o centro sempre. 26, 11. Então, eu vou marcar duas vezes o número 1, que é aqui na frente. 1. 1. 1. 1 de novo. 9. Centro. Já estou no centro. 8. Diagonal esquerda frente. E 5, lá atrás. Tá, Júlia, mas é muito simples isso. É simples mesmo. Então, para deixar um pouco mais interessante, mais divertido, agora, eu vou sortear oito partes do corpo que eu escrevi num papel. 1. 10 de novo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto